Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, o atleta da Federação Taekwondo Timor-Leste continua a toda disciplina. Segundo o vice-presidente do Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, Vicente de Carvalho, a tolheira que não é, a fim participa do Campeonato Nacional da Federação Taekwondo Timor-Leste, que não tem um rol de sinhado, não tem realizado as imagens desportivas dele domingo. Vicente de Carvalho e o discurso sobre a atleta Sira não tem participação do Campeonato Nacional e a Féria, a tolheira que não tem a toda disciplina. A associação que me tomou, me pediu a recuperação, serviço mútuo, só e também serviço mútuo, mas com a atividade que é na rotina. Eu falo que eu falo, eu falo que eu nunca posso, eu coloo para a Federação, mas respeito, disciplina, não unidade. Eu falo que 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 eu falo. Eu falo que 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 eu falo, mas atleta de emprestação, Eu conheço muito bem Taekwondo. 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 Eu conheço muito bem Taekwondo.